Gente, chegou pra mim hoje mais um novo jogo, fui buscar na loja Mais um novo jogo, vamos abrir aqui Abrindo aqui Vou tirar aqui o pacote Vamos abrir Olha só Dois jogos novos Olha só Vamos começar primeiro por Call of Duty Black Ops 3 Vamos abrir aqui Eu estou jogando no momento Uncharted A fortuna de Drake Agora vamos ver aqui Metal Gear Defendom Pain Abrindo aqui Metal Gear Defendom Pain Metal Gear Defendom Pain Metal Gear Defendom Pain Muito show Muito show né gente Muito show né gente Muito show né gente Vem aqui Vem vários DLC Um DLC Ah não Um DLC Escudo balístico Caixa de papelão Uniforme de serviço de Snake Aumento de XP Metal Gear Online Especial Adam's Cam Recado do Metal Gear Solid 3 Muito show né gente Metal Gear Defendom Pain O Call of Duty O Call of Duty O Call of Duty